E galera, antes de a gente começar o vídeo, eu queria deixar um recado pra vocês que estamos com um novo canal. Galera, esse canal é o novo canal do Flow Games, tá certo? Que se chama Flow Games Trailers. E aqui nesse canal, que eu vou deixar o link na descrição, então inscreva-se lá pra ajudar a gente, a gente lançou ele agora e é um canal pra ser tipo um banco de dados de tudo quanto é trailer de jogos que foram lançados em português. Mas se o trailer não sai dublado em português ou legendado em português, nós iremos legendar e colocar aqui. A gente sabe que tem muito jogo que nunca vem a legenda em português, então a gente vai fazer isso aqui. Eu peço que vocês vão lá, assistem, inscrevam, mas vai ser de tudo. Vai ter um evento do Xbox essa semana. A gente vai dar ali com todos os trailers legendado em português o mais rápido possível. Não só isso, mas terá alguns gameplays também mostrando algumas coisas de alguns jogos. Nós pensamos em guias no futuro e tal. Vai ser um lugar onde vai agrupar todas essas coisas de videogame. Então, a gente falou isso durante o programa de semana passada. Vocês curtiram pra caramba, agradeço todo mundo que já se inscreveu lá. Mas inscrevam-se que todo dia praticamente vai ter conteúdo novo lá, dos trailers que forem sair, os lançamentos, tudo em português. Então, se inscreve lá, o link tá aqui embaixo. Obrigado! Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ. Quem fala com vocês é o David Jones. E olha só, vamos voltar aqui no outro vídeo da Last of Us Remastered que eu falei que ia fazer pra vocês. Que é o vídeo do modo sem volta, que é o modo roguelike, o novo modo desse jogo, tá? Então, eu quero jogar esse modo sem volta pra gente ver, ó. O modo contém fases, inimigos e personagens da história principal, em arranjo aleatório. E parte do princípio que você tem familiaridade com as mecânicas de combate e deslocamento. Recomendamos que você termine a história principal de jogar sem volta, né? Vamos jogar. Fica aí a questão de spoilers pra quem não jogou ainda, que vão ter personagens aí, provavelmente, que não estão no início e tal. Ó, sem volta é um modo de sobrevivência roguelike. Você enfrentará uma série de confrontos aleatórios que culminam a luta com o chefe. A morte é permanente em sem volta. Armas, melhorias e itens adquiridos são redefinidos em um novo mapa aleatório gerado em cada nova missão. Beleza. Vamos lá. Nova sessão, desafios, tabela de líderes tutoriais. Vamos ver o que... Desafios... Ah, várias coisas aqui. Olha que interessante. Aí tem os outros personagens. Ah, olha só todos os personagens, ó. Além da... Você começa, obviamente, com a Ellie e com a... Com a Abby, né? E aí a gente tem a Gina, o Levi, Jesse, a Yara, o Tommy, a Mel, o Joe, Manny e a Postas. O que é isso? Bom, vamos ver o que é isso depois pra desbloquear, mas, né, tá o Joe aqui. Avança os desafios de Tommy pra desbloquear o Joe. Ah, então você tem que ir avançando o desafio de cada um pra desbloquear os personagens, tá? Então vamos lá. Vamos começar a nova sessão. Sessão padrão, personalizada, diária. Ah, vai liberar isso depois? Ah, não. Tem que jogar nove sessões. Vai desbloqueando as coisas. Vamos jogar a sessão padrão. Preparar uma série de confrontos aleatórios, combina a luta com o chefe. Morte permanente, armas e melhorias, tá? E a gente vai evoluindo. Vamos jogar no modo normal primeiramente pra ver como é que vai ser. Ele falou que cada personagem tem seus próprios equipamentos iniciais e características únicas. No momento a gente só tem a Ellie e a Abby. A Ellie a gente tem a pistola e o molotov. Deixa o jogo equilibrado. 50% mais suplementos. Receita de molotov e duas linhas de melhoria. Não sei o que quer dizer duas linhas de melhoria. A Abby tem a arma e tem o martelo. Né? Olha, eu gosto do martelo. Luta corporal. Cura e abate culpa a culpa. Olha! Esse é melhor. Eu vou começar com a Abby então, viu? Não, mentira. Vamos jogar com a Ellie. Vamos jogar com as duas, vai. Concluador. E a gente desbloqueia o personagem. A gente desbloqueia o Lev, que desbloqueia a Dina. Oh, que legal, hein? O que a gente tem de skin? Tem várias skins que a gente tem que comprar em extras, né? Beleza. Skin de arma também. Aí, ó. Ia comprar tudo em extra. Não vai ter microtransação, aparentemente. Bem legal. Tá bom. Vamos lá começar com a Ellie. Normal com a Ellie. Personagem e o nível de desafio não podem ser alterados após o início. Ok. Tá aí os botões. Vamos relembrar aqui, né? O menu rápido. Ok. Chaculé, lanterna. Beleza. Mirar. Recarregar. Arremesso rápido. Disparar no mirar. Claro. Pular. Subir corpo a corpo. Interagir e tal. Beleza. Esconderijo. Você volta ao esconderijo entre cada confronto. Provavelmente vai ser pra upar, né? Quadro de planejamento. Escolhe o quadro de planejamento pra selecionar o próximo confronto abrindo caminho até o chefe. Confrontos variam de acordo com o local, facção inimiga e tal. Ok. Bom, então a gente começa aqui. Beleza. Bora lá. Só tenho seis balas nesse início. Ah, isso aqui é um lugar novo, né? A gente tem a mesa de melhoramentos aqui. Melhorar sua arma na bancada. E eu não tenho nada. Eu posso fazer nada. Isso aí é o tesão, né? É de animação e efeitos sonoros e tal. Nossa, adoro. No momento a gente não tem nada. Tem um monte de coisa aqui, mas a gente não pode mexer. E temos aqui o quadro. Ah, você vai ganhando bônus conforme vai passando. Interessante. Vou começar então. Jackson, assalto. Vamos ver. Fala, stealth nisso aqui ou é só porradaria aberta? Não, parece que tem stealth. No assalto, os grupos de inimigos vêm em ondas. Conhecimento inicial que eles têm de sua posição varia por confronto. Os intervalos entre as ondas para se curar e se reabastecer. Ok. Use a caixa de suprimento para aparecer após a cada onda. Tá. Ok. Tem um modo de escutar que é bolado demais, né? Ah, a gente acha a arma também. Ó. Pô, meu lucim mode eu não tô achando ninguém. Ah, são três inimigos da primeira onda. Ah, a gente faz o loot. Tem o loot normal. Ó, tem um vagabundo ali. Tá. Esse aqui eu acho que é uma coisa que não tá no stealth, né? É, o stealth é bom porque a gente, né, economiza munição. Tá certo. Economiza tudo, na verdade, né? Tá certo. Tá certo. Cadê o cara? Tá aqui. Tá vindo, beleza. Mais um, ok. Cadê o último vagabundo? Ah, tá aqui. Vem, roga a boca. Ah, morda, foi. Ah, morda, foi. Muito bem. Peguei munição. Pegou munição ou não pegou? Respira. Pera. Ah, pronto. Eu não consegui pegar? Aqui. E vamos ver essa caixa que apareceu aqui. Ih, droga. Aqui, ó. Muito bem. Não, 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 não. Tu botou errado. Logo dois kits. Beleza. É, olha, eu vou te falar que eu tô achando o stealth bem eficiente, né? Bota mais três vagabunda. Um aqui, não tô vendo o outro. Eita. Tá meio longe pra eu... É que assim, assim demora mais, né? Eu acho que... Vamos fazer pelo entretenimento, então? Vamos fazer pro entretenimento? Vamos aí. Cadê? O cara aqui. Vem, meu amigo. Muito bem. Muito bem. É muito mais rápido. Né, galera? Assim, né? É bem mais rápido fazer assim, né? Onde que tá o... Ali é a outra caixa, peraí. Opa, um kit inteiro aqui. Pô, mas mais neles... Isso aqui é Jackson, o lugar que eu tô aqui? Eu acho que é Jackson, né? Caraca, no peixe ficou, cê viu ali? Muito bem. Concluído o confronto. Foram nove inimigos desse primeiro dia. Retornando no esconderijo. Aí vamos ver o que eu vou ganhar pra poder upar. Mas será que essas munições que eu cato aqui... É... Elas... Se mantém? É, o stealth é mais eficiente. Mas por questões de tempo aqui, eu vou tentar acelerar, tá bom? Ó, ganhei com o frontuar, não tomei dano nem nada, né? Legal, todas as coisas aqui. Os abates furtivos... Ah, abate com a culpa dá mais... É que furtivo é mais fácil, né? Muito bem. Ataque Jackson, beleza. Seguinte. Tá, e aí eu desbloqueei isso aí, né? O desafio desbloqueia permanentemente os nossos personagens. Legal. Pós conclusão, não se esqueça de pegar as recompensas do confronto. Sim. Ó, posto de comércio que você troca moedas por armas, itens de receita de fabricação. Legal. Vamos ver o que eu vou ter aqui. Aí eu voltei pra cá e aqui a gente tem recompensas. Beleza, ganhei as peças. Ok. Tá, e aí aqui é o quê? Ah... Posso pegar o rifle de ferrolho. Mais de explosivo? Melhor a cor pra cor? Pô, eu tenho que fabricar melhoria de arma branca. Isso aqui é o quê? Ah, legal. Eu vou criar essa aqui. É o rifle. E aí eu não tenho mais dinheiro. Ok. Vamos então ver aqui as minhas habilidades, o que eu posso fazer. Ó. Fabricar... Ah, silenciador. Legal. Eu tenho 70. Eu não posso desbloquear isso aqui. Tem que encontrar uma nova de treinamento. Ok. Isso aqui é o quê? Aumenta eficácia de molotovs. Hitmaster de toda uma vida. Ah... Dano que seria letal, se eu deixar... Então... Beleza, vamos... Ah, mas aí gasta muito. Eu acho que eu preciso do silenciador, viu? Não, eu vou então fazer... Vou upar esses dois. Você vai upando as skills, né? Vai ficando mais forte cada... Cada uma. Aqui a gente pode também usar as peças pra melhorar minhas armas. Eu vou... Eu vou dar uma melhorada na minha pistola, né? Cara, eu adoro as animações e o barulhinho que tem nisso aqui, cara. Vamos lá. Melhorias. Cadê esse tiro? Isso aqui é bom. Eu quero o do recuo... O coice é o melhor, né? Diminui o coice. Isso aqui é muito bom. Trinta? Vou usar. Muito bom. Ah, eu tenho vinte. Eu posso aumentar alguma coisa? Não. Beleza. Mas já deu uma upada boa aí, né? E vamos para o próximo. Aí a gente pode escolher outra que é Assault ou Hunted. Isso aí é um outro tipo de batalha. Tem a Dina aqui. Tipo de confronto, caçada. Dá mais recompensa. Aí tem o modificador. Ataque corpo a corpo, incender os inimigos. E tem um livrinho ali de combate curta distância. Pô, muito legal isso aqui, hein? Vamos jogar. Vamos para esse aqui. Hunted. Sobreviveu contra o refácio inimigo, continua até o fim do tempo. Tá. Aí tem os modificadores que eu vou bater e vou botar fogo nos inimigos. Beleza. Cooper isso junto a você. Alguns confrontos. Então... Viu que aparece a Dina? Então acho que a Dina vai estar comigo aqui. Sobreviva o ataque. Hum, será que vai ser... É, porque pode ser infectado, né? Ah é, a Dina tá comigo. Legal. Porque esse lugar aqui é assustador, mané. Ah não. Só um... Caraca, não é isso? Caraca, não é isso? Nossa! Dá um facão. Vem aqui, pô. Mas eu macetei esses caras, né? Eu macetei os caras. Simplesmente. Eita. Ixi, tá. Calma aí. Ih, rapaz. Pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Pois é. Fui pra cima. Não foi uma boa ideia. Tinha que ter jogado mais inteligente. Aí vamos ver como é que foi... O que que dá de resultado isso. Morte perparente sem volta. Beleza, a gente perde tudo. Volta desde o início. Mas tem alguma melhoria que a gente continua... É... Depois que acaba, né? Sou fracassado, aí recompensa. Aí liberou a sessão personalizada. Ok. Os desafios estão aqui, né? Tabela de líder. Aí, tutoriais. Volta. Vamos fazer uma sessão agora com... Ah, agora pode fazer. E a sessão sem volta com regras. Ah, legal. Mas vamos jogar padrão mesmo. E vamos jogar agora com a Abby. Vamos ver o que vai acontecer. Bora lá. Ah, e o lugar diferente da Abby. Ah, será que pra cada personagem vai ser um lugar diferente? Interessante. A Abby é esporradeira, né? Vamos lá. O lugar é desconhecido. Confronto misterioso. Vamos ver. Vamos ver. Ataque. Vença todas as ondas. Beleza. Tô com seis balas e tô com o martelo, né? Martelo que... Olha só que a Abby é... Espanca, tá? Ah, é... Agora infectado. Ah, irmão, vambora. Tipo um tapa Bora Eita Esse aqui é um stalker, né Ai, a Hebe, ela recupera a vida, né É, mas é muito mais arriscado fazer assim, né Indo pra cima Principalmente no início que a gente tem quase nada de habilidade O que eu posso fabricar? Eu posso fabricar kit médico, ok E eu também posso melhorar a minha arma Mas eu tô sem arma agora porque eu quebrei a minha arma, né Nós estamos vindo de lá Tá, tem dois ali e um Nossa, geralmente eu tinha visto um aqui Tá parado ali, tem sim Ei, essa grama, estamos vendo? A Raniard dá pra dar uma parrada, né Foi É, lugares abertos é mais fácil, né Aquela segunda fase que eu fui lá Era muito fechada, então não tinha Muita alternativa de fuga Ah, cara, achei bem maneiro esse modo aqui, tá Modo bem legal Pra jogar Tipo, é gameplay puro, né Então muito interessante Beleza, os três caras estão por aqui Tentar matar pelo menos um no Stealth Prevido, bom Ah, vamos lá Ah, vamos lá Nossa A Hebe é muito braba, né Pô, gostei mais da Hebe, tá Pronto Pra jogar esse modo aqui É, e você é compensado pela exploração, né Você vai olhando aí em volta Vai encontrando coisas e tal Beleza, aí a gente volta no esconderijo Dá uma upada e depois vem Caramba, eu ganhei muito mais ponto do que da outra vez Mas por quê? Bom, tudo bem Legal E aí você vai, né Só jogando você vai sendo recompensado Desbloqueando coisas Isso é legal Beleza Vamos abrir aqui Pegar as nossas recompensas Ok Vamos dar uma Vamos ver o que a gente tem aqui pra comprar De opção com a Hebe Temos a besta Fold de arma de duas mãos Espaço novo seu menu Tá E renovar Putz, a besta Pô, uma besta é bom, né Ah, vou comprar Ok Mas eu vou querer upar a minha pistolinha primeiro Eu quero o coice de novo Pica 30 Vambora Cadência é bom Estabilidade também É bom Cadência e estabilidade Vamos aumentar a estabilidade Muito bem Vamos pro quadro Vamos ver quais são as opções agora Tem um Assault aqui Tem um Hunted aqui Eu vou no Assault aqui Vai A gente Vim inimigo reduzido Bom Cara, os cenários são muito bonitos Né, cara Que isso Vamos investigar aqui Pegar alguns itens Pra eu achar Pra eu achar alguma coisa Pô, não achei foi nada O cara tá pra lá Vindo aí Beleza Ó, tem nada aqui, pô Opa, tem um kit Ok Vou carregar essa arma Tão longe ainda Tá, tô com três kits aqui Essa onda Essa onda são quatro inimigos Nada por aqui Tá Temos dois ali Pra cá tem alguma coisa Pegar esse vagabundo aqui Que bom que tá saindo da mira Morto Louco, esse negócio dele É, ela recuperar a vida Acho que o boa Mais um F Opa, munição Machadinha Ó, e vamos então Pegar aqui a nossa besta E tentar fazer o crime Tem um aqui Morto Faltou um pelo visto, né Cadê? Aqui Ah não Viu a parede Vem Cacete Vamos abrir a caixa Carrega Ó, pra minha vida Ih, não Eita porra Vem Morto Eles vieram tudo voadão aqui, mané Ah, acho que vê, pô Peraí Vai Vai Foi Toma aí Vamos ver de onde que eles vão vir agora Pô, já tô aqui Calma aí Calma aí, rapaziada Calma aí, calma aí Calma aí É tenso pra caramba Do jeito que a nossa avança é mesmo, né Eita porra Doguinho Complica Tá Onde que estão? Tá Tá, tem um ali Eu já vi, eu já vi Ok, vamos Ué, é muito forte essa avista mesmo, hein Falta só mais um Cadê o último? Aqui Muito bom Concluído Fiz o desafio com a Abby Peguei a chave inglesa Pô, mas as armas Vem tudo miada Tá bom Cara, bem legal É gameplay Ih, rapaz Calma aí que a minha Por algum motivo Minha câmera desligou, gente Peraí Deixa eu só religar ela aqui E liberei o leve, né E liberei uma skin Naughty Dog das antigas E aí E aí libera o leve, né Que eu fazendo Confronto Coisas com ele Eu libero a Yara Né 3 skin também Maneiro Vamos lá Continuar evoluindo com a Abby Foi uma boa Ter pegou Ó, nova linha de melhora E a sobrevivência Interessante Ah, eu nem usei Mas a coisa aqui, né Ó, curem acerto corpo a corpo Se eu usar ataques corpo a corpo Eu recupero uma quantidade de pequenos vidros Pô, isso aqui é muito bom, não? É Por primeira vez Eu vou matar o inimigo Com a finalização Se o próximo ataque Também será uma finalização Caramba Isso aqui é bom também E o que mais temos aqui? Fabricação mais rápida Eu acho que eu vou Focar nesse da porradaria Aqui da Abby, viu Legal Vamos na lojinha O que nós temos aqui na lojinha? Uh, escopeta Rapaz Escopeta é braba Viu? Mas aí eu terei que ficar trocando a arma Não tem slot pra duas armas grandes Ok, receita de bomba Receita de faca Mais rápido, né? Ah é, não Isso aqui é muito bom E custa barato Então eu comprei E a escopeta É, no boss eu vou precisar de bomba, né? Então é algo que eu tenho que pensar também Eu teria... Eu tenho que ficar fazendo isso aqui Né? Acho que vai... Vai depender do inimigo Eu vou fazer Eu quero dar uma mopada na minha besta agora Porque eu acho ela muito forte Vamos pra ela Eu tenho 50 negócios Cara, a animação dessa bancada é incrível Ah, mira telescópica Olha Ah, mas não tenho o suficiente É caro, hein? Eles são caros aqui Eu posso não upar nada Ou upar a minha... Acho que eu vou dar uma mopada na minha... Posso melhorar a cadência e a capacidade Vamos aumentar a cadência, vai É bom pra caramba Beleza Ah, vamos ver qual é a próxima opção que a gente tem aqui Eu não tenho opção na verdade Isso aqui eu vou direto pro resort Que é... Ataque, WLF Abate com a culpa, recuperam vida O meu já faz isso Mas vou continuar aqui Tá, álcool tem milhões aqui Ah, isso aqui é no final do jogo, né? Tô cheio de item Eu nem posso fabricar muita coisa Ah, eu posso fabricar... Faca Estão em cima Ah não, cachorro não Cachorro é inferno Tá bem aqui Eita Cachorro, nossa Puts Acho que miou pra mim, galera Nossa, me pegaram todo mundo aqui, galera Pô, mas cada... É Tem que ser... Eu acho que esse jogo pede pra você ser mais stealth, né? Vamos ver o que aconteceu aqui Eu tô vendo que... O que eu tô vendo na verdade é que parece que você não tem... É... Upgrade permanente depois que você termina Pelo menos não nesse início, né? Liberou leve, né? Como a gente viu aqui Aposta... Aposta são desafios que ocorrem uma vez que confronta Aposta mais arriscada e consegue recompensas maiores Ah, tá Vamos ver Aí, tipo assim É... O desafio, né? Que a gente... Mostra aí tudo que você pode desbloquear, né? É... Mas agora eu liberei mais skins Será que eu consigo? Não, realmente Eu só consigo mexer nas skins se eu zerar O jogo Né? O jogo... A história Eu acho que... Porque, né? Bom, desculpe... Bastidores é o que? Até aqui... Ah, isso aqui é outro negócio Joga em versões anteriores de fases que foram cortadas Durante o desenvolvimento original da Last of Us Part 2 Interessante Muito curioso isso aqui Legal Isso aqui é outra coisa, né? E... É só pra ver essas fases Mas é isso, galera Achei um modo bem interessante E parecia um pouco... Ahn... Bare Bones, assim Como é que fala? Meio... Como um jogo rogue Bem limitado, né? Achei legal Achei divertido Os modos aí De... Né? Liberar personagem e tal E é... Puro gameplay de Last of Us Então se você tá com saudade aí Quer jogar um pouco, tem Achei... Pelo menos esse início que eu joguei aqui Eu não sei se isso evoluiu É um pouco limitado em relação de recursos De coisas de rogue, né? Mas... Achei legal O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais jogo, mais vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí